A revelação dos vencedores da 6ª edição do Prêmio Fê Comércio de Jornalismo foi no Hotel do Sesc, em Matinhos, no litoral paranaense. Este ano, o tema das reportagens foi a importância do Sesc e do Senac para a cidadania e qualidade de vida no Paraná. A Federação do Comércio fica muito feliz em poder realizar esse evento todos os anos, principalmente pela grandeza da nossa instituição, pelo valor que nós representamos a nível de Estado, 63% do PIB do Estado, mais de 3 milhões de empregos, mais de 550 mil empresas representadas nesse segmento de comércio, serviço e turismo. A Rede Serenalta ficou com dois prêmios. O jornalista Edson Onayser, com edição de Fabiano Marangon, levou o segundo lugar na categoria Rádio. A TV Sudoeste também conquistou o segundo lugar na categoria TV, com reportagem de Tiago Tessaro, imagens de Paulo Tessaro e edição de Diego da Rocha. Todos foram representados no evento por Fabiano Marangon. Estamos lisonzeados em fazer parte desta grande cerimônia de premiação aqui na noite. Parabéns, Rede Serenalta. E claro, quem ganha o prêmio é o amigo telespectador, é o amigo ouvinte, que sempre está acompanhando a informação com a credibilidade da Rede Serenalta. Obrigado. 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 Obrigado.